desejo. Senhor, nos abençoe essa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que bom que estamos aqui. Não sei se você está nos acompanhando, mas a gente hoje está na segunda mensagem da série Discípulo Faz Discípulo. Vou repetir, quero ouvir vocês. Discípulo faz discípulo. Então, hoje, a gente está na nossa segunda mensagem. Semana passada, a gente viu que nós temos um chamamento, que Deus nos chamou. O primeiro chamamento que ele fez para nós foi, quem quiser vir após mim, e em outro momento ele falou também assim, vinde a mim todos vós que está descansados e oprimidos. Então, a gente ouviu esse chamamento e passamos a ser discípulos de Jesus, com todo orgulho. E, em seguida, o Senhor fez um outro chamamento para nós, que é, ide e fazei discípulos. E, então, a gente ouviu esse chamamento do Senhor. E eu quero começar lendo Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, que é muito conhecido, mas vale a pena a gente reler. Que fala assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, a gente tem aqui o Senhor dando nosso chamamento, nosso convite para nós irmos e fazermos discípulos, ensinando as pessoas a guardar as ordenanças de Jesus. E, nesse versículo aqui, o Senhor também nos promete que vai estar conosco todos os dias. Então, escuta o que Deus está prometendo para você. Deus está prometendo que vai estar com você todos os dias. Isso está em Mateus, capítulo 19, capítulo 28, do versículo 19 ao 20. Se vocês se perderam no versículo, vocês vão levantar a mão que eu repito, tá bom? Eu quero que vocês querem acompanhar, eu digo. E aí, Jesus prometeu estar conosco. Por que isso? A gente vê que fazer discípulo e ser discípulo de Jesus tem a ver com relacionamento. E é sobre isso que a gente vai falar sobre relacionamento. No ensaio de hoje, a gente vai falar sobre relacionamento. Vou trazer alguns exemplos do novo testamento sobre relacionamento. E também, relacionamento é tudo de bom, mas ao mesmo tempo, relacionamento pode ser perigoso. E a gente vai falar sobre isso também. É importante a gente falar sobre isso. Aí, Jesus, então, ele é o melhor modelo de relacionamento no discipulado. Por isso que eu falo hoje com vocês todos os dias. Por quê? Quando Jesus chamou os discípulos, ele chamou, vinde a mim. Jesus não apenas ensinou. Ensinar faz parte do discipulado. A gente precisa aprender, precisa estudar a Bíblia, precisa conhecer. Por isso que as crianças hoje, alguns pais falaram hoje, a gente precisa ensinar esses meninos sobre a Bíblia. Eles precisam conhecer os elementos da fé. E está correto. Por isso que hoje em dia vai ter essas cinco aulas sobre questão do conhecimento da Bíblia. E depois vai ter mais aulas. Mas, para o começo, vai ter essa primeira jornada. Então, a Bíblia é importante. Jesus ensinou os discípulos, mas Jesus viveu com os discípulos o que ele falava. Jesus ensinou a eles sobre crer, quando você tem pouco recurso, não tem quase nada, a crer no poder da benção de Deus sobre cinco pães e dois peixinhos. Jesus iniciou isso com eles. Quando os discípulos estavam num barco lá, amedrontado, com cheio de dúvida, agoniado, Jesus estava lá descansando, mas assim, ó, vamos descansar em Deus, vamos confiar, vamos ter fé em Deus. Então, Jesus, ele era o discipulador que tinha prazer que os discípulos deles convivessem com ele e conhecessem quem ele era. A figura de Jesus é aquela pessoa que está tão no pedestal que ninguém chega perto dele e nem conhece a história dele, não conhece a vida dele. Então, a gente que tem esse chamamento de fazer discípulos, as pessoas precisam conhecer a nossa fragilidade, que a gente passa por dificuldade e que, nas nossas dificuldades, a gente ache em Deus a nossa força. Então, Jesus, até mesmo, veja que discipulador maravilhoso que Jesus era, até mesmo quando ele estava com uma crise de ansiedade, Jesus teve, e saiu sangue pelos poros dele. Quando ele estava angustiado, ele não se escondeu dos seus discípulos, mas convidou os discípulos a estar com ele já ali. Isso é lindo. O que acontece? Os pastores ou quem é líder, faz que não, não posso mostrar que tem fraqueza, não. Porque senão as pessoas vão perder, não vão perder a confiança. Pelo contrário, Jesus, ele se mostrava quem ele era. Porque quanto mais, eu nunca esqueço isso, você quer impressionar as pessoas, seja forte. Mas você quer pessoas amigas, você quer pessoas que têm o mesmo espírito que você, compartilhe as suas debilidades, que as pessoas já se achegam a você. Rapaz, tu não está sozinho não, eu também estou contigo nessa situação. Então, a gente constrói amigos. E Jesus falou isso para os seus discípulos, foi isso que Jesus falou? Diz assim, não chamo vocês mais de servos. A gente não está perfeito. Então, as pessoas, elas precisam saber que a gente também tem dificuldade. E vamos acolher um ao outro, vamos amar um ao outro. Sem ano passado, a gente falou aqui na igreja, né? Que a igreja, ela está composta de quê? De pecadores mesmo. Porque foi no dia que a gente reconheceu que a gente era pecador, que a gente veio aos pés de Jesus. Então, na igreja, a gente está no processo. Um outro casal, mas antes disso, deixa eu ler um versículo que está em Marcos, capítulo... A gente lê hoje no começo da reunião, mas eu quero reler. Marcos, capítulo 1, 14 e 20. Hoje a gente não vai ter projeção, não, tá? Então, vai precisar que você pegue ou seu celular ou sua Bíblia e eu vou ler na versão NVI. Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 20. Fala assim, Depois que João foi preso, Jesus veio à Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Era o que Jesus pregava, o Evangelho de Deus. E ele dizia, Depois disto, deixando Paulo antenas, partiu para Corinto. Lá, encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Que lindo. Versículo 24 e 28, do mesmo capítulo 18. Fala assim, Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria. Isso é porque a Cliprisília já tinha viajado para a Síria e depois estava morando agora já em Éfeso. Eles tinham acompanhado Paulo. Nesse mesmo meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor. E, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Então, a gente vê que coração esse casal tinha de discipular, de ensinar, de falar da palavra de Deus e acolher as pessoas para fazer com que a palavra de Deus alcançassem mais outras pessoas. Então, dessa mesma forma, que a gente possa utilizar a nossa casa para criar um ambiente, que a gente possa acolher outras pessoas na nossa casa. E assim, de maneira bem prática, nos dias de hoje. Quando você abre sua casa para fazer um estudo bíblico, ou como a gente tem feito aqui em Recife recentemente, que é os pequenos grupos, ou grupo familiar, ou você abre sua casa para acolher pessoas, você está fazendo como eles. Sinceramente, você tem que ter uma pessoa morando comigo. Mas quando você abre uma vez na semana, uma vez no mês na sua casa, para acolher pessoas, isso é você estar criando um ambiente para pregação do Evangelho, para as pessoas serem edificadas, para as pessoas serem discipuladas, para as pessoas aprenderem sobre a Bíblia. E assim, igreja reunir, igreja é muito bom. Todo mundo cantando, a gente se encontrando, deve ter, e vamos continuar tendo, reuniões grandes. É um aspecto bom da igreja. Outro aspecto bom da igreja são os pequenos grupos nas casas, que a gente se torna mais íntimo, que a gente conhece, que a gente faz as refeições, que a gente vivencia muita coisa juntos. Então, eu quero encorajar. Tanto continue vindo para as reuniões grandes da igreja, como ore a Deus para dar sabedoria, como fazer para você ter pequenos grupos acontecendo perto da sua vizinhança. De repente, a sua casa não está disponível para ter. O que acontece, faz a sua vida que a sua casa não está disponível. Mas você conhece outras pessoas que têm casas disponíveis. Você se organiza e cria, se organiza ali para colocar, esse mês vai ser na casa de tal, 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 15 dias, uma vez por semana, uma vez ao mês. Mas, considera a ideia do Senhor, essa possibilidade de você fazer no seu bairro ali, um ambiente onde você possa ter esse pequeno grupo para ser edificado, como esse casal fazia isso aí, para estudos bíblicos, para compartilhar a fé. Um outro exemplo também, sobre a disciplina, discipulado, vamos revisar. A gente falou do primeiro melhor modelo, que é quem? Jesus. O primeiro melhor modelo. Sobre relacionamento. Outro casal também, a respeito de relacionamento, no discipulado, de fazer discípulos, é Áquila e Priscila, Priscila e Áquila. E um outro casal, um outro casal não, outra pessoa também, que tem um exemplo muito bom, é de uma amizade improvável. se tornaram amigos, os dois, mas, assim, personalidades bem diferentes. Um era bem calmo, tranquilo, manso, tranquilo, que gostava de fazer amizade, gostava de fazer pontes, de reconciliar as pessoas, e o outro que não tinha, acredita, que incentiva, que apoia, que reconhece, que valoriza o talento do outro, que colabora também ali, que trabalha em equipe, que não faz as coisas sozinho, mas gosta de ter pessoas ao seu redor para fazer as coisas, porque juntos a gente é bem melhor, juntos a gente faz bem mais coisas, juntos a gente, talvez ande devagar, mas a gente anda mais adiante, a gente consegue ir mais adiante. Então, Banabé tinha esse coração. Uma outra pessoa, que é discipulado, agora, essa pessoa é um líder que é experiente, um líder que sabe o que é ser rejeitado na juventude, um líder que sabe o que é não ser visto com bons olhos, e que agora incentiva a nova geração. É um líder que se preocupa com a geração jovem. É um líder que incentiva ao jovem a não esconder seu talento, mas desenvolver. A não se preocupar com os falatórios e o que as pessoas às vezes falam sobre a sua idade, mas ser fiel ao chamamento sobre a mão que colocaram sobre ele. Quem é que estou falando? Conseguiram pegar, não? Paulo e Timóteo. O que Paulo experimentou na sua juventude de rejeição, de não ser compreendido, agora ele estava maduro e ele estava dando conselhos a Timóteo. Um jovem Timóteo que estava em uma igreja que era bem sobrecarregada, a igreja em Éfeso, e ele dizendo, não enterre o dom que Deus deu para você. Não se esqueça das mãos que foram colocadas sobre você. não dê ouvido aos falatórios que ficam falando. Se as pessoas desprezam a sua juventude, não dê atenção, porque você tem um chamamento. Então, Paulo, agora, maduro, estava dando, passando a experiência que ele vivenciou para essa nova geração. Então, todos nós temos alguma experiência em Deus. E também tem uma nova geração acontecendo, chegando. E a gente, como adulto, a gente pode compartilhar a nossa experiência de fé, de vida para essa nova geração. Filhos, netos, sobrinhos, jovens da igreja, a gente pode falar. A gente pode contar da nossa história para que esse evangelho que tenha ecoado, ecoe também para a próxima geração. Como igreja, a gente não quer se tornar aquela igreja que só tem idosos e que não tem mais jovens. Graças a Deus que a gente está cheio de criança por aqui. Isso é bom. A hora que a gente precisa é trabalhar nessas crianças para elas darem continuidade para a próxima geração. Então, em relação ao discipulado, o relacionamento, a gente aprende isso com Paulo e Timóteo, de investir em diferentes gerações, de confiar nos jovens, confiar nos adolescentes. Sabe que uma coisa que o adolescente mais quer é que a gente confie a eles? Por quê? O adolescente deixou de ser criança e ele está sendo adulto. E ele fica tão feliz quando você confia em alguma coisa para ele. Claro, confiar com responsabilidade, delegar com responsabilidade. Mas se você, na sua casa, não com uma obrigação, mas com carinho, dá a ele uma responsabilidade, ele se sente tão feliz. Aqui mesmo na igreja, quando a gente bota junto com um adulto para recepcionar alguém ali, ele se sente a coisa mais feliz do mundo. Você via que é uma coisa da mídia muito grata e feliz. verdade. A gente que trabalha com adolescente, a gente percebe isso. Quando a gente sente assim, poxa, estão me vendo como adulto, como uma pessoa responsável. O aplicativo da Bíblia falou sobre isso, sobre a questão de tradição. E quem não tem o aplicativo, sugiro você baixar aquele aplicativo da Bíblia que tem. Todo dia, às vezes, tem um devocional, que é muito bonzinho também ali. Muito bom. Bonzinho não, é bom. Tem os versículos também ali em cima. O bonzinho é no sentido de carinho, de minutivo não. E aí, o de hoje falou assim, sobre a questão de tradição e pessoas. O sábado, porque as pessoas às vezes guardam o sábado e às vezes colocam o sábado acima das pessoas. E Jesus falou assim, não, o sábado, as pessoas não são para o sábado, mas o sábado são para as pessoas. Ou seja, a tradição não é para, as pessoas são para a tradição, mas a tradição é para as pessoas. Ou seja, o evangelho, viver a fé, é para nós. Claro, a gente se dedica, a gente se consagra. O que eu quero dizer é que na igreja em Recife a gente vai ter várias atividades, várias coisas, mas tudo é visando as pessoas. Tudo é visando o nosso relacionamento. Tudo é visando a gente crescer na fé, crescer no amor, crescer na experiência. Sempre vai ser assim. Porque relacionamento é necessário, é bom, é saudável. Ok? Agora, eu queria convidar que a gente ficasse em pé para a gente orar. Né? Mesmo com todos esses riscos que a gente tem no discipulado, a gente quer sim se relacionar com as pessoas. A gente sim quer fazer discípulos. A gente quer sim também aprender com outras pessoas. A gente quer se arriscar em Jesus Cristo com sabedoria, com prudência, com limites. Mas a gente quer. Porque a gente foi chamado para isso. Senhor, todos nós que estamos aqui, nós queremos apresentar a nossa vida.